Hoje eu vou mostrar uma coisa que o Alexandre faz todo, todo, todo dia. Olha a Dona Nete Bolete aqui, a Lovinha ali, a Vitorinha ali. E os ganchos estão esparramados por aí. Só que o Alexandre faz uma coisa todo dia. Primeiro a gente dá comida para os nossos franguinhos, índios gigantes. Aí depois a gente solta eles para o quintal. Então o Alexandre levanta cedo e ajuda a mamãe a tratar dos pintinhos, né Alexandre? Dos franguinhos. Aí depois passa um pouco, ele vem aqui e abre aqui para eles saírem. Olha ali, já estão esperando porque eles já são acostumados. Olha quantos. Estão tudo ali esperando o Alexandre abrir para sair. Então o Alexandre vai abrir e a gente vai ver eles saindo. Vai Alexandre. Vamos ver. Vamos ver. Isso é isso que eles querem. Vamos ver se tem mais algum. Olha lá pessoal, ainda ficou aqui. Com tudo que saiu, ainda tem aqui. Vai Alexandre. Esses aí não descobriram que está aberto aqui. A hora que eles descobrirem também vão me correndo. Deixa eu ficar aqui. Agora eles já viram e podem sair. Sempre tem um que vem correndo. Saiu todos? Saíram todos. Uhul. Agora é só festa. Festa é. Festa faz a festa. É, aí a tarde a gente vai voltar e vai mostrar como que o Alexandre faz para guardar eles. Né Alexandre? A tarde a gente vai voltar e vai voltar. A tarde a gente vai voltar e vai voltar. A tarde a gente vai voltar. A tarde a gente vai voltar. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Bitch, you ain't seen anything. E aí 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 E aí